Bom dia, pessoal do YouTube, pessoal do Facebook, entramos aqui ao vivo hoje, quinta-feira, maravilhosa, quinta-feira, aquele céuzinho, ai, fala a verdade, né, eu já tava com uma saudade do sol, o sol me faz muita falta, sabe? Bom dia, Michelle, tudo bem? Bom dia, Mari, tudo bem e você? Tudo, pra mim tá sempre muito bom, né, a vida é muito boa, né, pra ser vivida todo dia, um dia de cada vez, com os seus problemas, com os seus desafios, já me falaram que, né, pra usar essa palavra problema, são desafios, que todos os dias nós levantamos e enfrentamos vários desafios e várias conquistas também, né, não podemos esquecer da conquista, né? Nós somos desafiados, mas não dá pra existir, né? Não, tem que pensar, não, já viu mulher desistir? Não, não mesmo. Como você disse, tem que ser persistente, né? Tem, tem que ser persistente. E a Michelle, a gente já agendou essa entrevista há mais ou menos uns 30 dias, pra dar aquelas dicas deliciosas, do que você preparar de doces pra ceia de Natal, pra deixar com aquele gostinho mais de Natal ainda. É, né, o clássico. Esse aí é um canetone trufado, né? Mas também, né, a gente faz, esse é o chocotone, na verdade, né? O recheio de brigadeiro gourmet, né, com uma casquinha de chocolate também, maravilhoso, né? Que delícia. E dá pra fazer várias versões, dá pra fazer recheado com doce de leite, dá pra colocar fruta, né, frutas vermelhas. Esse ano, o pistache também tá em alta, né? Que é por muito tempo já que todo mundo gosta, mas agora tá em evidência, né? Então, eu acredito que esse ano vai fazer bastante sucesso nas mesas, na ceia de Natal, com o paletone trufado. Senta com a mamãe, ó, você vai aparecer na TV lá, olha lá, você na TV, olha só que lindo! Aí agora eu fico com vergonha, tá vendo? E essa é mãe empreendedora, né, Michele? Olha lá, vai aparecer na TV, que lindo! Essa é minha vida, né? É, gente, é tão gostoso, né, essa idade. É maravilhoso. E ele ajuda a mamãe a fazer os doces também. Ajuda, ele testa também bastante os doces. Ah, eu imagino, né? É o controle de qualidade da empresa. Não, e a gente tem aquela ideia, ai, não vou dar doce pro meu filho logo, porque é muito pequenininho, né? Mas não tem como, né? Com a mãe doceira, não tem jeito. Não, o filho é doceira, pelo amor de Deus, né? Não tem como. Então, ele começou cedo já, né? E tem mais dicas aí, tem mais fotos, né? Vamos mostrando as fotos? Ó, esse daí, ai, gente! Essas são as sobremesas na taça, né? Aham. Também. Olha, lindo! Tem quatro leites com morango, brigadeiro gourmet, né? E também o clássico, o amor, né? Você usa as frutas da estação. Também, ó, a sobremesa na travessa. Não, andou! Essa aí é uma embalagem que cabe até um quilo e duzentos. Sabe? Dá pra umas dez pessoas servir tranquilamente. E essa aí é a queridinha. Essa é a moda, né? Essa é a moda. O saco já começou, agora esse ano tá realmente um sucesso, que é a linda de brownie, né? Entendeu? Essas são algumas fotos de internet, no caso, eu coloquei, né? Pra mostrar pra vocês. Mas quem conhece o meu trabalho sabe, né? Sim, sim, sim. Do que a gente tá falando. Então, esse aqui também, ó, os brigadeiros, como o meu forte mesmo, são os brigadeiros, a minha especialidade, né? Então, esse ano eu vou trabalhar bastante com brigadeiro decorado, né? Tem uma natalina. Vai ter uma infinidade. Você pode escolher lá os sabores, no caso, se você quiser. Aí a gente vai ter as embalagens menores, é... De repente, a família pequena, quatro, cinco pessoas, vai pegar uma sobremesa menor, né? Um bolo menor. Isso, isso. Aí, de repente, já a família é maior. Maior. E daí já vem os parentes, vovó, se juntam tudo. Então, tem também a opção de pegar maior. A mesa tá cheia, né? Sim. Então, assim, cada um pode levar também uma... Mas várias... Perdão. Várias opções, né? É, gaguejei agora que eu tenho. Mas é assim, então... Por exemplo, uma família de quatro pessoas, né? Não precisa pegar um bolo com três quilos, sabe? Às vezes você vai pegar um bolo pequenininho de um quilo. É, e eu vou mostrar aqui... Juntando com as outras coisas. Essa opção aqui, gente. Ah, deixa eu mostrar. Será que eu consigo... Eu vou mostrar primeiro pro pessoal do Instagram. Esse aí é um... Isso. E agora aqui pro pessoal do Facebook, do YouTube. Esse daqui, o que que é? Esse é um mini bolo, né? Um make de brownie, na verdade. Porque o brownie, como que dá esse... Eu realmente... Eu não tenho certeza. 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 Eu tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Tchau.